Vai pra onde? Vou pra casa da minha mãe. Ah, é? Você vai pra casa da sua mãe? É, vou ficar uns dois, três dias lá e vê se não me liga. Eu quero ficar em paz com a minha mãe. Ah, tá, entendi. Tá certo, amor. Vai mesmo, né? Tem que aproveitar enquanto a mãe é viva. Vai aproveitar ela mesmo. Vai. Tá bom. Eu tô desconfiada dessa mulher. Ela aceitou muito fácil. Alô? Oi, amiga. Tudo bem? E aí, a balada vai estar boa hoje? Não, eu vou sim. Meu marido saiu. Foi passar uns três dias na casa da mãe dele. Oh, leva aquele boy lá que eu tô afim. Isso, aquele amigo seu. Mas, claro, vou aproveitar a noite toda. Dá até pra me dormir com ele. Bonito pra sua cara, né, querida? O quê, homem? Por isso você queria que eu fosse pra casa da minha mãe, né? Pra meter isso em mim, né? Mas, homem, eu tô brincando no telefone. Vai pra casa do boy. Vai pra casa do boy. Pode ir. Mas, homem, é brincadeira. Suma da minha casa, fazia um favor. Homem, é brincadeira. Suma que você não vale nada, rapaz. Eu já desconfio de você faz tempo. Tá bom.